É isso meu, faz o seu, problema seu não é mais meu, tchau, fecha a ponta, valeu, tchau, vindo você e eu. Sem dúvidas é muito legal tocar num festival desse, internacional. São artistas de grande renome que já passaram, esse ano foi o Emicida junto, Fresno. Foram bandas realmente legais aqui do Brasil que a gente gosta. A gente no South by South teve alguns amigos também brasileiros e tudo mais, mas na grande maioria era um público que era de lá mesmo, dos mais variados, porque a gente fez em vários estados diferentes e cada lugar que a gente ia era o mesmo tipo de gente, mas completamente diferente ao mesmo tempo, entendeu? A gente imaginava que eles gostariam da gente fazendo às vezes umas coisas mais americanizadas e tal, mas o que eles mais gostaram era o que a gente tinha de brasileiro. A gente entrava, aqui eram vários pubs, em qualquer lugar que você entra tem a programação de bandas, então você escolhe e você vai... E o legal é que o rock lá nos Estados Unidos é uma parada que ainda existe bastante, sabe? Todo mundo adora ouvir rock, tem um monte de banda de rock, é legal a cultura deles, né? Uma coisa muito louca deles é que a maioria da galera ia pra conhecer mesmo, então ficava prestando atenção, tentava decorar refrão e vinha junto, mas era sempre um show mais difícil porque todo mundo presta muita atenção, tanto ouvir o que você tá falando quanto ouvir o som, a sonoridade e tal. É, eles respeitam demais, assim, é completamente diferente, assim, do Brasil, porque até em Las Vegas a gente tocou num bar que era meio de motoqueiro, assim, tinha uns caras careca, punk rock, assim, e aí os caras pegaram uma mesa, assim, eu lembro, tipo, na frente do palco e os caras ficavam assim, ó, tipo, uns caras que você olhava e falava, nossa, esse cara deve ter matado nove pessoas hoje. A própria Garota Radical, querendo ou não, era uma música já que a gente toca em todo show aqui, mas lá em alguns shows a gente não viu a necessidade de estar tocando ela, porque a gente já tava com um show completamente diferente, muito maduro em si, com aquela música encaixada, a gente mudou de uma maneira que ela não entrava, a gente sentiu a total liberdade de falar, ah, essa aqui não. A gente tá dando meio que a notícia pra galera agora, assim, né, que o EP tá saindo, e assim que sair o EP a galera vai ver, tem participação de um MC, a gente misturou com o MC Brother nosso. É uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já fez, assim, né, tanto melodia vocal quanto arranjo, é outro trabalho, é outra cabeça, é outra mentalidade, a banda, eu acho que a gente sempre procurou isso evoluir e tal, crescer, acho que esse trabalho foi o melhor exemplo que a gente conseguiu disso, assim, de ver que a gente cresceu, a gente aprendeu, amadureceu como músico, como compositor também, sabe. Já tem algumas propostas novas da gente voltar pra Grinha, então a gente tá esperando concretizar pra contar alguma coisa pra galera, mas é muito legal, assim, a galera daqui também pode ficar tranquila, que a gente não pretende ficar ludibriado com isso porque a gente tocou lá, é uma coisa muito legal, uma experiência muito boa, mas a gente é brasileiro e a gente vai ficar aqui. Aposto que eu vejo que você me quer Eu te completo bem